Olá a todas e todos! Hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de vídeos que fala sobre mulheres artistas e vamos entrar no mundo da música, porque a gente muito ouve falar sobre Mozart, Villa-Lobos, Beethoven, mas cadê as mulheres dessa história? Então, com o intuito de valorizar a vida e a obra de mulheres artistas que muitas vezes são esquecidas e apagadas da história da música, hoje a gente vai conhecer a história de duas musicistas incríveis que mudaram o mundo da música. Para começar, temos a brasileiríssima Chiquinha Gonzaga, musicista e compositora brasileira do século XVII, que desde cedo se interessou pela música. Chiquinha tinha uma personalidade forte e desafiou a sociedade com sua coragem e sua música, que mesclava elementos clássicos com populares. Foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. A compositora marcou seu nome na história da música mundial. Outra mulher que abalou o mundo da música foi a Sister Rosetta, conhecida como a Vovó do Rock. Nascida em 1915 nos Estados Unidos, Rosetta começou a se apresentar quando tinha apenas 4 anos e logo se tornou cantora, compositora e guitarrista. Rosetta foi a primeira grande estrela de gravação de música gospel, vendendo uma série de discos. Também foi pioneira em criar uma técnica de guitarra única, usando o efeito de distorção pesada em sua guitarra elétrica. Seu estilo único de fazer música influenciou uma série de artistas e estilos musicais, sendo um desses o nosso bom e velho conhecido rock'n'roll. E essas foram as nossas duas artistas de hoje. Depois me contem se vocês conheciam a Rosetta, a Chiquinha, o que vocês acharam dessa história. E falem também quais musicistas vocês gostam. Vamos compartilhar, divulgar esses nomes e ajudar a valorizar a arte dessas mulheres. Um beijo grande, um abraço e até mais!